Olá, crianças! Vamos realizar mais uma atividade. Hoje é no livro Brincadeiras das Artes, lá do Círculo Azul, lá na página 21. Sons da Natureza. Você vai ouvir os sons da natureza no link que a professora Andréia enviou aí no grupo para a mamãe. Certo, meus amores? Depois de ouvir os sons da natureza e conversar sobre o que você observou, que sons são esses, você vai destacar o quebra-cabeças lá do material de apoio da página 63. Olha só, e você vai montar um quebra-cabeças. Depois você vai observar a paisagem que você imaginou ao ouvir os sons e ver se ela se parece com essa imagem que você montou no quebra-cabeças. Muito bem! Lá na página 23, cores da natureza. Olha quantas árvores coloridas! Você vai pintar cada balde com a cor correspondente da árvore. Esta é uma obra de arte. Olha só, você já observou árvores coloridas? Ou agora na primavera, enquanto você estiver passeando com a mamãe, com o papai, com algum familiar, você pode observar na natureza. Já temos muitas árvores coloridas, né? Porque é primavera. Tem IPs amarelos muito lindos, que a professora Andréa já viu por aí também. Então, e você vai pintar os baldes, ó. Na página 24, você vai observar a obra na íntegra, ó. As árvores com as suas correspondentes cores. Olha só! Que cores são essas, ó? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro, azul escuro e violeta. Muito bem! Aproveitem bastante e quando forem passear, observem para ver se vocês encontram árvores coloridas como estas aqui desta obra de arte. Tchau, beijinhos, até mais!